TPM de O Ela fica em casa sem fazer nada Ela diz que tá estressada Diz que tá na TPM que hoje não vai rolar nada Ela fica em casa sem fazer nada E ainda diz que tá estressada Diz que tá na TPM que hoje a noite não vai rolar nada Mas eu te digo mulher, de TPM eu sempre estou Ela não entendeu nada, ficou preocupada, para e pensa Mas eu te digo mulher, de TPM eu sempre estou Ela não entendeu nada, ficou preocupada, para e pensar Eu te digo mulher, de TPM Tô precisando meter Tô precisando meter Tô precisando meter Tô precisando meter Diz que é, de TPM de O Vai, 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 vai Tô precisando meter Tô precisando meter Tô precisando meter Ela fica em casa sem fazer nada Ela diz que tá estressada Diz que tá na TPM que hoje a noite não vai rolar nada Ela fica em casa sem fazer nada Eu sou Mas eu te digo mulher, de TPM eu sempre estou Ela não entendeu nada, ficou preocupada, para e pensar Mas eu te digo mulher, de TPM eu sempre estou O que eu te digo mulher, de TPM eu sempre estou O que eu te digo mulher, de TPM eu sempre estou Eu te digo mulher, de TPM eu sempre estou Tô precisando meter Ela fica, 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 fica Ela fica em casa sem fazer nada Ela diz que tá estressada Alô FG, toda galera só Mostrando o retinho naquele abraço Ela fica em casa sem fazer nada Ela diz que é, de TPM eu sempre estou Tendo o mundo, sou e vem Alô FG, TPM de hoje Tô precisando meter Tô precisando meter Tô precisando meter Tô precisando meter TPM de hoje Olha a emoção, pode ser uma mão Tô precisando meter 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 Você comigo, hein? Ela fica em casa sem fazer nada Boa, Gui, tu Gui, tu Gui, tu